MÚSICA 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 É a liberdade que deseja o que deseja gravar O amigo do poder, só na paz, só no pau O povo é da cadeia, o povo é de rival A gente se tornou com esse cérebro de paz E tudo isso que eu sou, a gente se tornou com vontade Eu quero ficar de novo, e o outro que eu te sinto Eu quero ficar de novo, e o outro que eu te sinto Eu quero ficar de novo, agora a liberdade é tudo Eu quero morrer, e tudo que eu te sinto Eu quero ficar de novo, mas eu sei que eu vou viver O dia eu venho ver, o meu país é o seu amor Eu sei que eu vou viver, o dia eu venho ver O meu país é o seu amor Eu sei que eu vou viver, o dia eu venho ver O meu país é o seu amor Eu sei que eu vou viver, que eu derreter O da polícia é o seu lugar Eu sei que eu vou viver, que eu derreter O da polícia é o seu lugar Eu sei que eu vou viver, que eu derreter O da polícia é o seu lugar Eu sei que eu vou viver, que eu derreter O da polícia é o seu lugar Eu sei que eu derreter O da polícia é o seu lugar Eu sei que eu derreter Eu sei que eu derreter